E aí gurizada, meu nome é Jeno e seguinte, no vídeo de cada estilo de hoje eu estou aqui para ensinar o Flang Esse movimento vocês viram na introdução do vídeo, é um movimento bem legal criado pelo Noia, um dos casos mais populares aí atualmente E é um movimento de dificuldade intermediária, não é nem tão difícil nem tão fácil O pessoal brinca e fala que todo movimento que eu ensinar aqui eu falo que é intermediário Mas realmente é, não é um movimento difícil, 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 certo? Ele tem poucos passos, mas ele não trabalha com grips muito convencionais e tal E ele é bem diferente do que a maioria, provavelmente eu nunca aprendi algo desse tipo aqui Então, ele não é comum, então meu cordeiro ele é fácil, então ele não é nem fácil nem difícil, sabe? Eu acredito que todo mundo consegue pegar esse movimento com treino Se não desistir, consegue pegar um movimento de pouquíssimas passas Um pequeno adendo aqui antes de eu começar E se eu quiser saber fazer o Angel, tá ligado? O movimento mais fácil da história do cara Não sei, é basicamente pegar uma carta, apertar assim e soltar Uma maneira que soube tão crudo na carta Talvez a dúvida você entender o primeiro passo do movimento Primeiro não, o segundo O primeiro passo do movimento O segundo passo do movimento Bem, o início do movimento Basicamente vai ser você pegando um break Em dois caminhos de cima Como você vai fazer isso? Eu sinceramente Não sei, eu utilizo a maneira que você está mais confortável Eu passo o começo Eu gosto de usar o Pink Cards Eu vou com duas cartas aqui E pronto, já está aqui Duas cartas contadas Extremamente fácil Ninguém nem percebe aqui Acredito que o Noi utiliza o Pink Cards Eu quase nunca vi ele Eu nunca vi ele contando essa carta Então você pode utilizar o Pink Cards Você também pode, sei lá, vir com sua dedão aqui Empurrar as cartas pro lado e voltar Vou aqui em cima de duas cartas Você pode, sei lá, vir aqui atrás e escolher Você pode olhar Você não sei que tem duas cartas aqui Você vê que pode ser um lindinho aqui Não sei, tanto faz, mas você tem que pegar um break Nas duas primeiras cartas de cima Isso foi o básico do movimento A parte inicial dele Em seguida aqui tem o que fazer Você está aqui no break, você vem com seu dedo médio Não tira ele aqui no meu dedo médio não É daqui ao anelar e aqui ao médio Entra em contato com os dois aqui E meio que dá uma dobradinha Aqui meio que faz uma tensão na carta Para ela dar Meio que essa dobradinha Algo de leve como se fosse fazer o Poxa Você tá ligado? Bem de leve mesmo Então tá aqui Olha essa pressão de leve Bem de leve mesmo, sem zazerar Em seguida aqui Você vai vir com sua outra mão Você vê o indicador Nessa parte aqui do seu dedo indicador Você vai entrar em contato com a carta Mais ou menos nessa região Na região média No caso aqui é fácil de Meio que colocar o dedo Porque meio que tem esses Fs aqui Como indicador Se você tiver um Fontaine aí Então basicamente você cobre todo o primeiro Fs E entra em contato com o começo do outro Então vem aqui Essa maneira aperta E meio que faz uma tensão Então dá aquela apertada Um pouquinho até mais Certo? E Solta esses dedos aqui do lateral E levanta E você vai ver que as duas cartas Vão se levantar Provavelmente vai acontecer isso daqui Você vai levantar as duas cartas No caso isso daqui não aconteceu Você vai levantar as duas cartas Provavelmente a primeira carta vai cair E depois de um tempão A carta de cima também vai cair depois Certo? Mas tente fazer isso Tente inicialmente tirar as duas cartas Do baralho Certo? Então tá aqui Tirar as duas cartas Do baralho assim Seguindo o que tu vai fazer? Antes da carta cair Você vai levantar o seu dedo É... O seu dedo médico Deve mostrar pros seus vizinhos E prender a carta Certo? Então você tá aqui Levantou ela ali Antes das duas cartas caírem E você vem aqui Com o seu dedo médio E prende a carta O seu dedo Não assim Não assim Não assim Não assim Não assim Tem que ser assim Então... Três... E prendeu Tá vendo? O seu dedo Ele levantou Rapidamente O seu dedo médico Já vem aqui E prende a carta O que tu vai fazer aqui? É... Basicamente Você vai começar a girar Seu dedo assim Assim... Pra meio que formar um médio Como é que eu faço esse giro Certo? No caso eu vou começar a explicar Essa mão aqui Que é a partidinha mais difícil É outra bem fácil Você tá assim Certo? Basicamente Vai ser isso Aqui Seu dedo Indicador Que tá aqui em cima Vai pra baixo Do seu dedo Médio Seu dedo médio Vai pra cima E você vai virar assim Certo? Então basicamente Você vai fazer isso aqui Então Vamos lá Vamos lá Aprendeu Você levantou Antes de cair Você vem com o seu dedo Começa a girar assim Você vai ver No caso A primeira pessoa difícil De perceber Você vai ver Que meio que ele vai formar esse L No caso Ficou bem estranho aqui É... Talvez fique até assim Mas o ideal Que ele forme um L O ideal é fazer rápido Nesse giro Certo? Então Você vai meio que tentar Formar esse L Nesse giro Veio que um L Certo? Bem Na sua outra mão Essa parte É uma É a parte mais difícil Do Cut Que você tá Fazer esse giro Sem informar Que forma um L Não se preocupe Se inicialmente Se o L Ficar todo cagado É normal Na sua outra mão Certo? O que tu vai fazer? Tu tá aqui Mecando esse grip Vem com seu lindinho aqui Certo? Pra dar sustentação Deixa o pacote Vai cair Vem com seu dedão aqui Contrato com a parte de baixo Do pacote Entre em contato Com a primeira carta E vai levantar ela Dessa maneira aqui Utilizando seu dedão indicador Como uma alavanca Pra subir a carta Assim Certo? Então você vai levantar a carta Nessa direção O dedão indicador Gira a carta E também Nessa mão Você vai formar meio que esse L Aqui Certo? E basicamente Você vai juntar As duas mãos Como é que fica Isso daí? Entendeu? Certo? 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 Como é que você vê Eu fiz bem rápido aqui Mas basicamente Você vai fazer o L Nessa mão E logo em seguida Mesmo que você faz esse giro Nessa mão A sua outra mão Já vem aqui Levanta o pacote Vocês alinham os dois aqui Meio que formando esse quadrado Difícil de mostrar Me torta um todinho Pra eu mostrar aqui pra vocês Certo? Mas você vai fazer isso daqui Logo em seguida Pra finalizar o cut Como é que a gente vai fazer? Simplesmente Vai voltar nessa carta aqui Tem um monte de segredo E essa carta aqui Que tá na sua mão Oposta O que tu vai fazer? Tu vai começar a inverter os dedos Certo? Então você vai começar a trazer os dedos pra cá Vai meio que vai alinhando o pacote Certo? Então assim você vai Invertendo os dedos Ao mesmo tempo que você vai enquadrando Vai começar a girar ainda mais Dessa maneira aqui Virar a mão pra baixo De maneira que o seu dedo médio fique pra cima Depois você vai encontrar Encontrado com essa parte aqui Encostar aqui com essa parte Seu dedo médio vai sair daqui Seu dedo indicador vai Jogar essas duas cartas pra cima Certo? Então ó De novo Comece em ver seus dedos Comece a girar essa mão pra cima Certo? Vê? Então tá assim Faz isso daqui ó Primeiro que você tava assim Certo? Você vai fazer isso daqui No mesmo tempo que você vira a mão pra baixo Tira o dedo médio daqui Empurra com seu dedo indicador E finaliza o movimento Certo? Bem Essa é a parte do vídeo Onde eu geralmente Faço dicas Se os dedos Preciso dominar esse movimento Mas sinceramente Eu não tenho muito Do que falar sobre esse movimento Cara A dica que eu dou É Não se preocupe Se inicialmente Esse L Que você vai formar nessa mão Aqui Fazendo esse giro aqui Ficar meio torto E meio caído Ou não formar um L perfeitinho Isso é totalmente normal Uma dica que eu dou É faça esse passo rápido Não faça muito em câmera lenta Porque se eu vou fazer em câmera lenta Esse passo aqui De você girar a mão Provavelmente os casos Vão cair não são Então faça ele rápido De uma vez só Certo? É E quanto mais você dobrar o dedo aqui Nessa parte Quanto mais É O formato de L Vai ficar parecido E quanto mais você vai É Fazer aquele quadrado Ainda mais perfeito Então Quanto mais você dobrar aqui Nessa parte Quanto mais eu vou formar o L Tá bom? O dedo Isso fica o máximo possível assim Basicamente Não quebrando o dedo É Também para Fessar o cut Né O closer dele Tenta fazer rápido Então não faça muito devagar Se eu for fazer o closer Desse movimento extremamente lento As casas vão caindo em unção Então você tem que fazer com Sei lá O mínimo de velocidade possível Para não caia as casas em unção É basicamente isso no vídeo de hoje Não se esqueça de só O seu like De comentar o que você achou do vídeo De se inscrever no canal É basicamente isso no vídeo de hoje Falou!